O que é preciso? Porque faz falta. Portanto, enquanto não quebrarmos com essas discriminações, não quebrarmos com essas violências, não seremos todos livres. Em locais mais pequenos ainda há muito trabalho a fazer. Tem havido um aumento da discriminação por parte de pessoas LGBTQIA+. Muitas das vezes há esta quase responsabilização, porque têm que ser as pessoas LGBTQIA+, têm que ser as pessoas queer, a educar as pessoas. Mas a informação está lá. O mês do orgulho é só mais um mês no resto do ano, mas serve-nos para lembrar que a luta faz falta. Que as pessoas possam ser livres para viverem aquilo que são. É dizer que todos cabem na nossa comunidade, que todos têm o direito a ser quem são e quem querem ser e quem devem ser, e que nessa lógica do amor nós os vamos amar na mesmíssima medida em que amamos todos os outros. Portanto, onde aqueles que querem avançar por uma política do ódio, nós cá estaremos para continuar a avançar a política do amor.